E o assunto do vídeo de hoje é bebês que só dormem em balados ou mamando. Como mudar esse hábito? Bom, o tema de hoje envolve duas coisas que nós mães temos muitas dúvidas, que é mamar e dormir. Então se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like aqui no canal pra eu saber e poder produzir mais vídeos como esse. Eu não tenho a mínima dúvida de que ficar com o bebezinho aconchegado no colo, abraçado, dando colinho, balançando, amamentando, é uma das melhores coisas do mundo. E fazer um bebê dormir assim, né, mamando no peito, balançando, não é um problema. Não tem problema nisso. Se o bebê dorme dessa forma, depois vai pra caminha dele, dorme bem a noite toda, não tem problema nenhum. O problema é que muitos bebês que dormem dessa forma, depois acordam no meio da noite, no seu berço, estranham aquele berço, começam a chorar, e aí as mães têm que levantar milhões de vezes à noite pra fazer todo o ritual de novo pro bebê voltar a dormir. Mais ou menos como se você dormisse na sua cama, bonitinho, e no meio da noite você acordasse no sofá da sua sala. Você não ia estranhar? Você ia super estranhar, aquilo ia ser muito esquisito. Então isso acontece com os bebês. Eles dormiram e sendo embalados, eles dormiram mamando, foram colocados no berço, no meio da noite eles acordam e começam a berrar e não dormem mais, e aí muitas mães acordam a noite toda. Então tem mães que entraram em contato comigo e me falaram Shirley, como é que eu faço pro meu bebê dormir sem que eu tenha que ficar embalando ele no meio da madrugada, sem que eu tenha que ficar dando peito no meio da madrugada? Então a gente vai começar desassociando o sono do balanço. Se você é acostumada a fazer seu bebê dormir no colo, balançando, o primeiro passo é a gente tirar o balanço, mas manter o colo. Ou seja, chegou a hora de botar o bebê pra dormir, você amamentou, começou a balançar o bebê, você tá lá balançando o bebê. O ideal é que você deixe ele sonolento, né, no balanço, você se sente com ele acordado, e aí deixe ele pegar no sono, no seu colo, sem você balançar. Nesse momento a gente não vai tirar o colo, nesse momento a gente vai tirar o balanço. Então o bebê vai dormir aconchegado no seu colinho, mas com você sentada. Mas nem sempre é fácil, né? Ah, balancei um pouco, sentei. O que o bebê faz? Chora. Aí você levanta de novo, balança um pouco, quando perceber que ele tá sonolento, calminho, senta. Você faz isso até ele dormir no seu colo, e não balançando. E não tenha pressa em botá-lo pra dormir no berço. Ah, ele pegou no sono, já vou botar no berço. Se ele tá acostumado a dormir balançando, não já vá querer colocar ele no berço. Deixe ele dormir bastante no seu colo, e depois que ele tiver num sono bem profundo, bem relaxado, como que você percebe que ele tá nesse sono bem profundo, e bem relaxado, o bebê fica mole, né? Aí sim você coloca ele pra dormir no bercinho. E aqui uma dica muito importante. Nessa técnica, gente, nós não deixamos o bebê chorar, tá? O bebê, ele não deve chorar. Então, na hora que você colocou o bebê acordadinho no berço, ele se mostrou incomodado, ele começou a acordar, resmungar, dá colo. Não deixe seu bebê chorar. E agora, como desassociar o sono do colo, né? Na primeira dica, a gente desassociou do balanço, mas o bebê ficou no colo. Agora a gente vai, nesse segundo momento, desassociar do colo, né? Como fazer o bebê dormir sem colo. O que eu quero salientar aqui? Eu não estou de forma alguma dizendo pra vocês que a gente não tem que dar colo pro bebê. Eu sou uma pessoa super a favor do colo. Eu acho que colo uma coisa incrível, tanto pro bebê, quanto pra mãe. É um prazer pros dois. Mas a partir do momento que o bebê tá acostumado a dormir no colo, vai pro berço e acorda no meio da noite, precisando do colo de novo pra voltar a dormir, a mãe acaba não tendo, né? E o próprio bebê também não tem uma noite de sono tranquilo. O que que é a minha dica? Você, ela foi lá, amamentou o bebê, ou deu a mamadeira pro bebê, e você colocou o bebê no seu colo e ficou com ele, né? Acalentando, dando carinho até ele dormir. E aí você coloca no berço. Não faça isso. Dê o carinho, dê o colo, fique com ele ali. Quando ele estiver bem sonolento, mas ainda não estiver dormindo, você coloca o bebê no berço, ainda acordadinho, e observa. Bebê chorou? Tira ele do berço, coloca ele de novo no seu colo, até ele acalmar. Bebê acalmou, ficou quietinho, vai pro berço de novo acordadinho. Isso pode levar bastante tempo, né? Você vai fazer isso várias vezes ao longo de uma noite. Isso pode levar vários dias, mas a verdade é que em algum momento, sim, o seu bebê vai acostumar a só relaxar no seu colo, e depois dormir sozinho no berço. Eu fiz exatamente esse processo com o Caetano e funcionou. Primeiro ele dormia balançando, depois ele dormia no meu colo, e depois ele acostumou a dormir sozinho no berço. E agora, uma pausa pra uma pergunta. Tá achando legal o conteúdo desse vídeo? Acha que ele pode ser útil pra você? Deixa o like aqui no vídeo. E vamos aí então para a última dica. Tem muita mãe que ela tem a seguinte dúvida. O meu filho só dorme mamando no peito. Como que eu tiro esse hábito? Bom, a verdade é que não existe problema algum do seu bebê mamar no peito. O problema são aqueles bebês que mamam no peito, e acordam milhares de vezes durante a noite, e acabam atrapalhando o sono da mãe. Muitas mães não se importam com isso. Não tem problema. Elas gostam de levantar, elas dão o peito de novo. Pra elas é um prazer ótimo. Não precisa mudar esse hábito. Agora, muitas mães precisam voltar a trabalhar, estão exaustas. Isso tá prejudicando a saúde delas. Elas precisam que ele durma melhor à noite. Então, elas precisam desassociar esse sono do bebê com o peito. Qual que é a dica aqui? Você não vai tirar a mamada, você não vai tirar o peito do seu filho. Você vai continuar amamentando o seu bebê na hora de dormir da mesma forma. Mas no momento que você tá com o bebê no peito, e que você sentiu que ele já parou de mamar, que ele tá só chupetando, ele já tá relaxadinho, ele já tá pegando no sono, você faz o quê? Delicadamente, você solta o bebê, né, do peito. Como que é a dica pra soltar? Você introduz o seu dedo entre a boquinha dele e o peito, porque a boquinha vai fazer... Vai soltar. E aí você tira o bebê, e você mantém ele no seu colo. Você deixa ele pegar no sono no seu colo, e não necessariamente no seu peito. Ah, mas não adianta. Eu tirei o bebê do peito, na hora ele começou a chorar. Bota o bebê de volta no peito. Deixa ele mamar mais um pouquinho. Sentiu que ele parou, ele tá relaxando, faz a mesma coisa. Solta a boquinha dele do seu peito, e deixa ele pegar no sono, no colo, sem ser no peito. Você vai fazendo esse processo, pode demorar bastante durante a primeira noite, pode demorar bastante na segunda, pode demorar bastante na terceira, mas você vai perceber que em algum momento, depois de algumas noites, ele vai dormir no seu colo, e não mais no seu peito. E aí, claro, depois, você vai pra parte que ele já dorme direto no berço, que foi a dica que eu dei anteriormente aqui no vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like, inscreva-se no canal, e até a próxima!